Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um assunto novo. Hoje nós vamos falar da xilogravura. Mas o que é xilogravura? A xilogravura é uma técnica artística bem antiga e que até hoje é usada. É uma das representações da identidade da cultura do Nordeste e do Brasil e retrata o rico imaginário da cultura popular a partir de temáticas religiosas, políticas e até populares. É um tipo de carimbo de madeira com figuras que representam e ilustram o assunto que o autor quer que represente. A técnica consiste em talhar um pedaço de madeira usando facas ou canivetes bem amolados. Observem aqui nesse slide. É um desenho feito na madeira em alto ou baixo relevo. De preferência, madeiras moles e macias para facilitar o entalhe dos detalhes. Olhe com atenção! Essa técnica é bem antiga e já era utilizada pelos homens primitivos. Ainda hoje, muitos artistas, principalmente do Nordeste do Brasil, utilizam a xilogravura para ilustrar fábulas, literatura de cordel ou mesmo festas religiosas ou até assuntos do cotidiano. Essa obra é chamada Moça Roubada e é de José Francisco Borges ou o J. Borges, como ele era muito conhecido lá para aquelas regiões. Ele é cordelista, poeta e também um dos grandes xilógrafos brasileiros. Veja essa outra obra de xilografia de J. Borges. Chama-se O Plantio de Girassol. Observa os detalhes e o colorido que o autor usou. É fácil perceber que o autor tem um grande domínio sobre a técnica. É do Nordeste também que temos um outro artista bastante conhecido e considerado o maior artista em xilogravura. Estamos falando de Gilvã José Meira Lins Samico. Esse artista arrasa nos detalhes. Essa obra se chama O Boi Feiticeiro e o Cavalo Misterioso. O artista consegue trabalhar vários aspectos da arte da xilogravura sem contar na riqueza de detalhes que o artista mostra. Essa também é uma obra do artista Gilvã. Observa vocês, gente, como ele faz o trabalho com tanta simplicidade e o efeito. É uma riqueza imensa de detalhes. Vocês já conheciam as xilogravuras? Vocês já conheciam esses artistas brasileiros que são os verdadeiros ícones da xilogravura? Já viram ou já fizeram xilogravura em outras situações ou um outro trabalho? Pois bem, na nossa próxima aula nós vamos fazer o trabalho prático. Enquanto isso, providencie os materiais que vamos usar. Tesoura, caneta ou lápis, né? Tinta, pincel ou esponja e uma bandeja de isopor. Dessas, daquelas pequenas que vêm do supermercado com frios. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e abraços. Fiquem bem, se cuidem e abraços.